Música 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 Pequenos ajustes Eu me agradeço de você Comparar o mundo infinito Comparar o mundo em dez horas E se me animar Se você tem o universo E você dá outra dimensão Deixar o universo e o amor E o universo e o amor E a luz e o amor E o universo dá outra dimensão Joga em seu amor E os versos E o universo dá outra dimensão Espero você E excelente a sua presença Muito obrigado Para o meu filho Muito obrigado Para o seu conhecimento Na sua parecia Muito obrigado Para a sua vida Muito obrigado Muito obrigado Amém Sinto com você Bem perto do meu é Sinto a outra dimensão Estão de amor Duas versões de verdade Sinto com você Bem perto do meu é Sinto a outra dimensão Estão de amor Duas versões de verdade Duas versões de verdade